Paredão Gabigarra fica muito feliz com a classificação aí na Copa do Brasil, mas diz e realmente foi isso que aconteceu, né? O time dificultou demais as coisas e quase que a gente não consegue passar do Curitiba. No calendário temos os dois jogos na sequência que atual na vida real é a decisão dessa Copa do Brasil. O São Paulo nunca conquistou, tá buscando. Mas olha só, temos a estreia também na Libertadores da América, um grupo bem complicadinho. O São Lourenço, o primeiro adversário, tem o esporte em cristal e na minha opinião o Aldax italiano, que é o patinho feio desse grupo. Jogadores, times e tudo mais chegando a campo, a arbitragem tá ali também, torcida do Flamengo lotando o Maracanã. Mas também tem o setor da torcida do São Paulo, que aparece ali cerca de 5 a 10% dos ingressos vendidos para os torcedores do São Paulo. Vamos pra dentro, a gente tem o objetivo de conquistar essa Copa do Brasil. Vim muito forte pra essa temporada. O grande objetivo, vocês já sabem, é a Libertadores. Mas véi, Copa do Brasil já ajuda bastante. Fortalece o trampo, tá curtindo, chega de voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e siga lá no Instagram também, no Geração Gamer 1, 2 e 3, que são os meus canais aí no YouTube. Bora que bora, rumo a 380 mil inscritos nesse primeiro canal. Neto Pessoa é o jogador aí do São Paulo, depois a gente vai conferir como tá a estatística do tricolor paulista, né? Se eles têm bons jogadores ou se é um time mediano. Mas estão chegando, né? Estão fortalecendo aí no Maraca. Bola levantada, a torcida do Mengo vai impulsionando. A defesa ajuda, tira essa. Mas a sobra tá com o Pedrinho. Dá uma invertida. E bem demais ali a zaga. Limão já pesou, tem o primeiro amarelo da partida pro Camisa 21 São Paulino. O ano é 2035 e o Flamengo tem essa chance ali numa quase agressão pra cima do Ayrton Lucas. É verdade que ele deu uma ajudinha, né? Simulou feio pra caramba. Bola na área, a torcida. Vamos impulsionar esse time, véi. O Flamengo tá tentando, mas a defesa do São Paulo afasta. Bola lançada, ele domina, ele bate, explode no Gerson. E é escanteio pro São Paulo. Jogada rapidinha, ó. Dá uma ligada nesse lançamento. A defesa do Flamengo esperou, esperou. Quando o Rodrigo Caio viu, já tava chutando em cima. Na verdade, eu disse o Gerson que travou, foi o Arboleda, cara. Camisa 3, rubro negro. Travessou essa bola ali em cima dele e não passou. Vem mais uma bola, essa é tua, Gabigarra. Dá um soco nela, afasta o perigo. Aí o Juan Santos desarmou o lateral do Flamengo. Os caras descem, os caras dominam. Vem batida e explodiu de novo no Arboleda. Gabigarra pede essa, já olha pra frente. E manda de qualquer jeito. São Paulo. Olha só essa jogada. Bateu de longe. Não veio com tanta força. Mas o Garra tava esperto. Quase nos 80, o Flamengo não tá jogando nada, apesar da torcida gritar, tentar incentivar. Quem tá dominando aí a parada toda é o time do São Paulo. Desde o segundo tempo, tá pressionando que é um negócio de maluco, véi. Toda hora a posse de bola tá com eles. E o Juizão encerra a partida 0x0 no Maracanã. São Paulo não criou tantas chances, né? Mas foi o time que dominou a partida. Tá aí o primeiro jogo, véi. Ceará 3x0 no Guarani. E o restante tudo empate. Já estamos aí então no Morumbi, véi. Último jogo valendo vaga nas semifinais. E na sequência vocês já viram, né? A gente tem a estreia na Libertadores. É o grande sonho. Gabigarra o uniforme branco do Flamengo pra goleiro, véi. Vou te falar. É lindão. O time do São Paulo tá aí com o terceiro uniforme preto, branco e os meiões aí em vermelho. Bem jogado aí é o Flamengo no primeiro ataque. Olha só, o São Paulo dando muito espaço. Tá com um time bem ofensivo. Bola na marca ali. Um pouco atrás a marca do pênalti. Cebolinha bateu mal pra cacete. E era com a perna direita, né? Mais uma do Mengão. O jogo tá ficando bom pro nosso lado. Quem sabe aí 1x0. A Arboleda aparece lá no ataque. Que loucura esse Arboleda. E a cabeçada ali que não foi boa. Mais uma chance do Mengão. Mais uma boa bola. Quem sabe agora vai, agora vai, agora vai, agora. Agora não. Parou no paredão do São Paulo. E eu tô curioso pra ver o time dos caras. Olha só o overall que eles têm. Goleiro ali 7x5, mano. Tem um meia esquerda jogando improvisado ali. Mais recuado. Tem apenas 66 em over. O time do São Paulo é muito ruim no overall. Defesa ali 70x70 e 72. Com o Rafinha de zagueiro central. Com a altura bem baixa que ele tem. Pois o Flamengo vai aproveitando. Vai amassando o time do São Paulo. Bola pro Arboleda. Deu tapa ali. Vem cruzamento. Arboleda matou na caixa. Lei do ex. Ficou isso aqui, ó. De acontecer. Flamengo dominando tudo. Vai ter mais uma descida. Um minutinho de acréscimo. Olha o Gabigabe. Já aparece e já pede. Recebe essa não. Foi quadradinha. Ele ganha na força física. Ele passa e ele pede. Ah! Toca pro pai. Toca pro pai. Mas seria uma assistência também. Se essa bola entrasse. Aí tá o Flamengo na cobrança do escanteio. E o Juizão vai deixar bater, hein. E o Gabigarra aparece por aqui. Vai, vai. Só manda. Isso, garoto. Vamos, Gabigarra. Prepara. Olha o Canudo. Vem chumbo grosso. Vem bomba. Com o desviou. Com o desviou. Gol do Flamengo. É dele. Desse cara. Desse paredão. O segundo gol dele. Com a camisa do Flamengo. No segundo vídeo seguido. Gabigarra. Contando com o desvio na defesa do São Paulo. Aí o pai agradece, hein. Eu acho que o goleiro ia pegar. Mas ele não pegou. Porque essa bola desviou. E ó. Vamos ver o lance. Na batida de perna ruim. É a direita. Ah. Sei não, hein, vai. Sei não se esse goleiro ia pegar também. Ah. Ia pegar. Ia. Desviou e matou ele. Caramba. Olha só a reação do Garra. São 61 minutos de partida. A bola veio. Ela veio venenosa. Ela veio bonitinha aí pro São Paulo nesse domínio. A taquarada do maluco. Explodiu na trave, cara. A gente estava adiantado justamente pra fechar o ângulo. Mais jogada rubro-negra. Mais bola. E sempre pela esquerda, hein. Forçando demais ali o jogo. Vamos ver essa. Vem cruzamento. Vem na moral. É bola na rede. Nossa camisa. 24. É isso mesmo. Ele testa, testa firme e forte. O Mengão vai eliminando o time fraco do São Paulo pelo overall que a gente viu. 70 quase todo mundo, cara. Vamos fazendo 2x0 e garantindo uma vaga nas semifinais. E nesse passe do Gabigarra originou mais um ataque rubro-negro. E é de tapa. É de pé em pé. É só daquele jeitinho. Vem gol. Vem gol. Vem não. Vem não. Três minutos de acréscimo. O cruzamento do São Paulo não passa. Aí Gabigarra. Ele vem. Ele acompanha. Pode ser agora. Ah, erraram o passe. Mano do céu. E o São Paulo sai triste do Morumbi. O Flamengo comemora demais. Gabigarra faz o seu segundo gol em dois vídeos aí com o Flamengo seguidos. Tivemos no hotel também. Nota 8. O 24 fez o segundo gol. Teve 8,5. Passamos o Ceará também eliminando o Guarani. E Fluminense nos gols feitos tirou o Furacão. Será que vai ter um Fla-Flu nas semifinais? Uma lei do ex com o Garra e Fluminense. E o CRB tirou o Sporting. 2x1 para cima do Sport Recife. Estamos aí no Maracanã. Então é o esquema. Gabigarra tem que brilhar nessa competição. Porque, né, velho. É o nosso objetivo nessa temporada. Conquistar a primeira Libertadores da carreira. Aí depois a gente vê o que faz da nossa carreira. A sequência aí do Garra. Temos também o grande objetivo de disputar a Copa de 2038. Que seria a quinta Copa do Mundo da carreira do Garra. E ele ia se igualar ao Cafu, né? Como um dos jogadores aí com mais Copas jogadas pela seleção brasileira. Tem bola dominada. A marcação tá em cima. O Flamengo cava essa falta. E eu não sei, velho, se o Cafu tem quatro ou cinco Copas do Mundo. Acho que ele não chegou a jogar a quinta, não. Aí tem batida de falta na medida. É bola na rede. É gol do Mengão. Flamengo 1x0. Nosso camisa 18. Mostrou como é que bate uma falta. E o goleiro de San Lorenzo também ajudou bastante. Aí os caras já vêm na sequência pra tentar responder e empatar o jogo. Bola ali na lateral. Olha o cruzamento. Ele subiu sozinho. De santo. Flamengo vem que vem quicando. O rubro negro tá dominando a partida. O San Lorenzo tentou um empate ali. Mas pode ser agora o segundo do Mengão. Tá dentro. É do nosso centroavante. Bola na rede. Torcida ali, ó. Todo mundo em silêncio. Todo mundo parado. Mais um momento do gol. Galera sai pra comemorar. Ó, ó. Ó o cronômetro. De olho no cronômetro. Flamengo vem pro ataque. Vai fazer mais um goleirão. Pegou no rebote. Cara, esse goleiro bateu roupa, véi. O Ibanez. Quase, quase Mengão mete o terceiro. E aqui estamos na segunda etapa. Tem puxada de contra-ataque. Olha o Jeremy. Autor do segundo gol. Fez o giro. Jogadaça dele. Deu no meio. É do Mengão. 3 a 0 no placar. Nossa, o Camisa 22. É o capitão do time que domina. Não vacila. Ele chega. Ele fuzila. Flamengo 3 a 0. Nome dele. Torres. Mais uma do Mengão. Mais uma bola ali na marca do pênalti. Os caras estão esperando. São dois, né? O primeiro recebeu. É o Camisa 18. Que faz mais um virou passeio na estreia da Libertadores. E o Flamengo vai mostrando que sim, é um dos candidatos ao título. A Universidade Católica venceu as duas últimas Libertadores, né? E uma delas eles conquistaram o Mundial em cima do nosso time quando a gente jogava pelo Real Madrid. Flamengo no ataque. Será que vai dar mais um? Será que vai dar mais um? Gabigarra passou. Pediu. Olha ele aí. Vamos lá, Gabigarra. Tentou a finta. Caiu. Foi pênalti. Foi pênalti. O juiz deu vantagem, mano. Que juiz ladrão. Ele deu vantagem no lance. Pênalti claríssimo, velho. Que bizarro. Ele fez ainda a cutscene de vantagem. A ceninha. Ah, mas que ladrão, velho. Era pênalti. Não tem vantagem em pênalti. Muito roubado, cara. E o Aldax italiano bateu o Sporting Cristal por 1x0. Os dois times aí que venceram a primeira rodada. Vamos encarar aí o Vozão nas semifinais da Copa do Brasil. E o time dele está bem forte, cara. Bem mais forte, inclusive, que o São Paulo. Foi o nosso adversário das quartas. Lá vamos nós, então, hein. Primeiro jogo no Maracanã. Estou falando que o time do Vozão está forte, ó. Os caras já começam pressionando. Mesmo fora de casa, eles estão chegando. Eles estão martelando. Leandro Carvalho. Aí tocou no chinês, coreano, não sei o quê. É o Ping Kong. Ping Kong bate essa e o Garra defende. Na saída do Gabigarra, o Flamengo aproveita para encaixar esse contra-ataque. A defesa do Ceará, velho, ela já está armada, mas tem bola na frente. O meu Camisa 22. Ele bateu, desviou. E o Mengão tem um escanteio. Quem sabe nessa bola parada. Vai no capricho. Vai, 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 vai. Sobra para o Vozão. E o Mengão vem. Segundo tempo já está bombando. Quase na metade. Está uma belinha que não acontece. Não flui. Agora, agora ela flui. E o goleiro dá um tapa ligeiro e manda para escanteio. Na verdade, ele nem chegou a tocar, né. Realmente é só tiro de meta. Está aí o escanteio para o Ceará. Ah, bola para o Eric. Flamengo tirou, hein. Na verdade, o Eric que pegou nela. É só tiro de meta para o Rubro Negro. Podemos ter mais uma chance. Gabigarra ali já bate o tiro de meta rapidinho na moral. Vamos ver qual é. Vai, time. De olho ali nos acréscimos. Quanto ele vai dar? Quanto? Três minutos. Gabigarra pode ir para o ataque, hein. Se o Flamengo não entregar a paçoca aqui, a gente vai ter. E vai ter mais uma chance. Gabigarra. Vamos lá, rapaziada. Todo mundo torcendo para o hat-trick. Ele pode pedir música no Fantástico. O hat-trick no Flamengo. São dois, três gols se a gente fizesse agora. Mas tentamos a assistência. Não vamos pedir música no Fantástico. Mas o Garra está muito bem, né. Hoje não fomos vazados e ainda fizemos um gol de quebra. Vamos lá depois para o Castelão. Tentar uma vitória simples para alcançar a próxima fase, que é a decisão da Copa do Brasil ou empatar com gols. E o Fluminense no Maracanã ficou no 2x2 com o CRB. Será que o Flamengo chega à final? É o que os jornais estão perguntando. Próximo episódio a gente vê qual é dessa. Tem muita Libertadores. E a nossa chance de ser campeão da Copa do Brasil. Tamo junto. E até a próxima. Deixa o like aí se ainda não deu. Se inscreve se não inscreveu. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.